Gente, a ponte metálica acabou de cair aqui na Tristela, olha O menino tudo pulando, mano, olha A ponte acabou de cair aqui na Tristela Ó, ponte quebrada Tá aqui, ó, muita gente olhando aqui na Avenida Merim E a ponte caiu, uma ponte Já há muito tempo, já até essa ponte Nunca deram manutenção na ponte E hoje a ponte caiu, viu galera? Tá aqui, ó, muita gente do outro lado, lá na Tristela Vendo aí o movimento E a ponte aqui já mesmo já era Agora, sabe que as pessoas estão vivas, né, que estavam em cima A ponte acabou de cair, galera Ponte quebrada, acabou de cair, ó Ponte quebrada, acabou de cair, ó Acabou de cair a ponte metálica aqui, ó Só pra canoa, só pra canoa Só pra canoa Ei, não tem mais gente aí, não, cara? Tem mais gente, não, será? Senhor do céu Ei, vocês estão bem, vocês? Estão bem? Meu pai do céu, é desse jeito, cara Ponte metálica, pra acabar Eu caiu agorinha, com pessoas em cima Tá lá embaixo lá, ó Aí, ó, o cara A ponte caiu aí, ó A ponte caiu agorinha, ó A ponte caiu agorinha, senhor A ponte caiu agorinha, ó A ponte caiu agorinha, ó